Comunicar-se com líderes e liderados de todas as áreas da empresa de forma efetiva e constante, especialmente com aquelas que fazem ligação direta com a sua, com as áreas de negócio que interferem na sua área de negócio. Isso devia estar em todo o descritivo de vaga, gente. Porque o que acontece hoje? Muitas pessoas acreditam que comunicar é um trabalho a mais. Nossa, vou ter que fazer uma reunião? Já mandei isso por e-mail. Nossa, vou ter que alinhar isso de novo? Como se comunicar desse um trabalhão? Só que comunicação e carreira estão intimamente relacionados. Eu estou saindo agora para dar um treinamento de comunicação e carreira e não tem uma carreira que se constrói sem uma boa comunicação. Não tem, gente. O que está acontecendo e que muita gente está reportando para mim? Pessoas que dirigem outras pessoas nas empresas, gestores, diretores, CEOs. As pessoas preferem mandar uma mensagem do que ir até a mesa do colega para resolver uma questão. Como se relacionamentos não fossem tão importantes. E é muito mais fácil construir relacionamento no presencial. Então, esses momentos de presencialidade, esses momentos que vocês estão juntos, é o momento de criar conexão e criar confiança para resolver mais fácil as coisas no remoto. Claro que se você só trabalha remoto, você vai fazer isso por vídeo, você vai fazer isso por ligação. Mas a gente precisa olhar a comunicação com mais preciosidade. Porque é ela que constrói a carreira de uma grande liderança. Por exemplo, não dá para você ser líder sem se comunicar muito bem. E aí eu quero dar um exemplo. Muitas vezes a pessoa acredita que ela ser muito técnica e muito boa naquilo que ela faz é o suficiente. E eu administrava um teatro que tinha um iluminador. E talvez ele esteja me vendo aqui, né? Oi! E ele era muito bravo! Eu chamei ele para conversar sobre essa postura por causa das outras pessoas da empresa e tal. Que nós estávamos todos lá trabalhando juntos, precisávamos ter coleguismo, colaboração. E ele falou, ah, mas eu faço o meu trabalho muito bem. Eu falei, eu não tenho dúvida disso. Acontece que comunicar com eficiência com seus colegas faz parte do seu trabalho. Conversar com as companhias de dança, de teatro, de música que vêm se apresentar aqui faz parte do seu trabalho. Você precisa sim ter a competência técnica, mas você vai ter que se relacionar com as pessoas. E foi muito bonito porque ele super aceitou esse feedback. Aí eu lembro que um dia uma galera estava lá pronta para fazer uma apresentação, estavam no ensaio. E alguém colocou os pés em cima da poltrona. Gente, a gente cuidava daquele teatro com muito carinho. Ele chegou para mim e disse assim, Shelly, uma pessoa está com os pés em cima da poltrona, o que eu faço? Porque a vontade que eu tenho é de chegar lá de forma grosseira, né? O que você falaria para que eu possa aprender como comunicar isso? Cada um vai encontrar a sua forma. Eu não lembro exatamente como eu falei, mas provavelmente foi algo como, Não acredito, teatro, que a gente cuida com tanto carinho. Alguém está colocando o pé em cima da poltrona, gente. Ah, vamos cuidar junto com a gente, sabe? Devo ter ido por esse lado de humor. Mas o mais importante nisso foi que ele foi muito humilde. Eu já cometi muitos erros, gente. E cometo ainda. Quem faz muita coisa erra muito. Só não erra quem não está fazendo nada. Claro que existem várias questões hoje de comunicação, gente, nas empresas. A gente recebe a informação de muitos lugares diferentes, de muitas formas, duplicadas, triplicadas, quadruplicadas. Mas a boa e velha conversa faz uma diferença que vocês não têm noção. Ah, mas então eu vou ter que mandar um e-mail e conversar? Vai! E se reclamar, vai conversar de novo. E mais uma vez, até todo mundo está ligado com aquele objetivo. Até compreender por que as coisas não estão saindo muitas vezes como você tinha imaginado. Até compreender que cada um está recebendo aquela mensagem de uma forma. Por mais que você acredite que esteja falando de forma perfeita. E essa é a vida da comunicação. Essa é a vida de comunicar. É comunicar de novo, de novo, de novo. Colaborar, tentar errar e tentar mais uma vez. Colaborar, tentar errar e tentar mais uma vez.